Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, num ritmo tranquilo, um sabadão, uma pausazinha agora, campozinho de golfe bonito aqui no Clube Esportivo de Brasília. E vamos falar pra vocês sobre esse confronto de hoje do Botafogo contra o Corinthians, que tem algumas curiosidades, né, galera? Primeira vez que o Arthur Jorge vai enfrentar um conterrâneo no futebol brasileiro, o Antônio Oliveira, que pelo que a imprensa paulista tem falado, tem acertado o time do Corinthians, né, o Corinthians que só venceu uma vez no Brasileirão, venceu o Fluminense, no jogo que brilhou a estrela do garoto Wesley, aliás, olho nesse moleque, não podemos dar mole, e confronto entre os dois irmãos, vai marcar aí Romero versus Romero, o pessoal fica brincando que, ah, é o Romero bom de bola versus o Romero ruim de bola e tal, vamos ver em campo, né, vamos ver em campo. Não sei se o Romero do Corinthians vai ser titular, o do Botafogo talvez não, porque Arthur Jorge provavelmente deve colocar em campo a formação que ele tanto quer utilizar e nunca pode, né, que é a formação com quatro homens na frente, aquele quarteto móvel com Savarino, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares, e no meio Danilo e Marlon Freitas. Provavelmente o Botafogo deve ir a campo com essa formação, provavelmente, porque pode haver surpresas, quem sabe aí o Oscar Romero de titular é a única possibilidade de entrar com três homens no meio campo, mas ele treina uma semana aí com quatro homens de frente com a recuperação do Savarino, é possível que o Botafogo vá com John Damien Soares, na zaga Lucas Alter, Bastos, Cuiabano, Danilo, Marlon Freitas e o quadrado quarteto móvel, que a gente já falou aqui, Savarino, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares, o Botafogo aí com o que a gente pode dizer força máxima, né, com o que a gente tem de melhor. E o Corinthians, olho vivo, muito cuidado, porque alguns jogadores têm qualidade. É o caso do Rodrigo Garro, que ainda não mostrou aquele futebol, né, aqui no Brasil também a gente supervaloriza, aberta algumas joias sul-americanas, mas é bom jogador, é bom jogador e tem que ter cuidado aí na marcação. O Igor Coronado, eu confesso pra vocês, ficou muita gente, ah, pô, vai pro Botafogo, oportunidade e tal, não sei o que, a gente até falou algumas vezes aqui no canal, é um gigante glorioso, nunca vi jogar, né. Então é oportunidade aí que a gente vai ter de saber se o Coronado foi ou não uma bomba ou uma boa contratação. O Corinthians estava se especializando em bombas, né. Foi o Paraguai, que jogava no Racing, né, que foi pra lá, a maior bomba, já meteu o pé, ainda processou o Corinthians, botou na FIFA. Agora o Igor Coronado, que entre contusões e contusões vai jogar hoje, né. Muito cuidado também com o Yuri Alberto, é matador e tal. Já não vive uma boa fase há muito tempo, mas o melhor jogador desse time do Corinthians se chama Wesley. Wesley, então o Botafogo tem que estar muito atento, é um jogador de muita velocidade, então, tanto o Cuiabano quanto o Damien Soares tem que ficar muito atento com o Wesley, esse menino, cuidado, hein, bom de bola pra caramba. E aí, como eu falei pra vocês, o Arthur Jorge vai enfrentar pela primeira vez um conterrâneo, mas eu não sei se se conhecem, se vêm da mesma escola, né, porque não é o fato de ser português que significa que veio da mesma escola de formação, né. A gente já conhece a escola do Arthur Jorge, o Antônio Oliveira, que não veio pro Brasil como um treinador de destaque no futebol português, no futebol europeu, fez uma excelente temporada, aliás, algumas, né, à frente do Cuiabá e foi contratado pelo Corinthians. Precisa dar tempo, né, pro cara fazer um trabalho razoável. Então, vem aí de vitórias consecutivas, o Corinthians, né, claro, precisa valer aqui, né, pegou a América de Natal na Copa do Brasil, então você emendar duas vitórias é obrigação. O Botafogo emendou duas vitórias, mas contra um adversário de Série A na Copa do Brasil, vitória, né. E o Corinthians vem de vitória também na Sul-Americana, o Botafogo empatou com o Rúnior Barranquilla. Mas o momento do Botafogo é muito bom, o momento do Corinthians é um momento melhor do que já foi, então as duas equipes vêm com moral lá em cima pra essa partida importante de campeonato brasileiro. A nossa cabeça, é claro, tá no sorteio, mas é importante conquistar uma vitória sobre o Corinthians, não só pra levantar moral dos jogadores, mas também pra que o Botafogo não se desgarre do bloco da frente do Brasileirão, tá certo? Gente, fico por aqui, plantãozinho curto, qualquer novidade a gente retorna, beleza? Aquele abraço, saudações ao Vinegras!